Piscar xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai mulher vem se envolver, vem que sentar que o papo é reto Toma de perto, toma de longe Vai mulher vem se envolver, vem que sentar que o papo é reto Toma de perto, toma de longe Toma de perto, toma de longe Toma de perto, vai Piscar xerequinha Piscar xerequinha Piscar xerequinha Vai mulher vem se envolver, vem que sentar que o papo é reto Toma de perto, toma de longe Toma de perto, toma de perto Vai mulher vem se envolver, vem que sentar que o papo é reto Toma de perto, toma de longe Toma de perto, toma de longe Toma de perto, toma de perto Toma de perto, vai Piscar xerequinha Piscar xerequinha Piscar xerequinha Carval funk, pra mim você é o mais pica danado Toma de perto, vai Piscar xerequinha 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 Piscar xerequinha